Onde é que a Ana? Já está. Vou ficar lindo. Estou querendo rir-me ao longo. Oh, mas cala-te agora que estou a gravar isto. Isso não dá cheio. Já tem que me lembrar. Posso? Olha, dá-me uma palmada com a tua mão. Cala-te. Andá, canta. Estou querendo rir-me ao longo. Mas estou querendo rir-me ao longo. Estou querendo rir-me ao longo. Já não me lembra? É aquela barra. Calma, calma. Tenho que pôr as mãos, Joana. Calma! Faltam-me um, meia-me à frente. Espera aí. Estou querendo rir-me ao longo. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.